Agora é a sua vez de fazer parte da Membership do TT. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Finalmente o TT habilitou o Seja Membro do Canal. Você pode ajudar o canal e ainda receber conteúdo extra e exclusivo. Nós fizemos três pacotes iniciais, que são o Escudo de Ferro, o Escudo de Galvorn e o Escudo de Ouro. Cada um deles tem as suas propriedades, os seus benefícios e os seus valores. A gente fez uma live explicando tudinho, você pode conferir no link aqui abaixo. Mas eu vou dar uma rápida explicação. Todos os pacotes incluem um quadradinho, um ícone do TT na frente do seu nome. E aí, conforme você for tendo mais tempo de casa, esse ícone vai sofrendo alterações e ganhando adendos aí. Além disso, todos os pacotes também têm emojis exclusivos. A gente já fez o emoji de Cachimbinho, da Silmaril, do Um Anel e do Olho de Sauron. Mas novos emojis vão chegar aí. E além disso, todos têm pelo menos uma postagem semanal aqui na comunidade do YouTube. São aí curiosidades da vida e obra do Tolkien, coisas do TT, spoilers, enfim, muita coisa legal toda semana, pelo menos uma vez. No nível Galvorn, no Escudo de Galvorn, você tem direito a uma live exclusiva com a gente uma vez por mês. E nessa live, a gente vai ficar mais próximo, vamos bater papos, tirar dúvidas, enfim. É uma coisa mais intimista, diferente daquela live aberta, com um monte de gente seguindo. E no Escudo de Ouro, você tem direito a escutar a HNC, uma história não contada, com dois meses de antecedência. Você vai ter quatro capítulos uma vez por semana e vai conseguir conferir essa história da Marcia Velck com exclusividade muito antes do canal aberto. No futuro, nós vamos ter outros pacotes, outros benefícios, mas estamos aí com essas três opções. Acredito que você vai conseguir ajudar o canal e ainda ganhar benefícios, ganhar conteúdo, o que é super bacana. Se você tiver curiosidade, saiba tudinho na live, que a gente explica tudo direitinho. Eu, o Sérgio e a Inezita, a gente ficou aí uma hora falando só sobre os membros do TT. Se você quiser ajudar o canal de outras formas, você sabe que tem várias maneiras. A primeira é muito fácil, curtindo, comentando, compartilhando, deixando aquele seu ponto, aquele seu emoji aqui, pra gente subir na relevância do YouTube. Outra forma, comprando seus produtos, seja na nossa page dentro do Submarino, você pode escolher ali, já tá em tudo separadinho do Tolkien, ou na nossa Home da Amazon. Você vai clicar aqui embaixo, tem uma Home da Amazon, você escolhe o produto. Em ambos os casos, nenhum custo adicional. Você ajuda o canal sem custo adicional. Muito bom, né? Você também pode assinar a Amazon Prime Video, a televisão de streaming que logo vai ter a série do Senhor dos Anéis. Pode ser um membro aqui do TT. E se você quiser, você também pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT. Uma outra opção que já está disponível, que é uma opção muito fácil, porque ela é avulsa e você pode escolher a forma melhor de fazer, é pelo PicPay. Você pode dar uma doação avulsa, seja pelo seu Pix, escolhendo o banco que você gosta de trabalhar, ou pelo próprio aplicativo do PicPay. O QR Code está no final dos TTs, na tela de créditos, mas também a gente tem os dados aqui na descrição. E por último, você pode ser um legendário ou uma legendária do TT, ajudando a fazer legendas em português para os surdos e em inglês para os gringos. Assim, não só fazemos um bom conteúdo, mas damos acesso a eles. Não deixe de seguir a gente nas nossas mídias sociais e ajude-nos a bater um 100k. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namari! Tchau! Tchau! Tchau!